A pergunta é quem é que está a cantar, quem está cantando? Vou dar uma dica É uma fruta Como é que é o nome? Limão O movimento é sempre olhando lá, hein, galera Não é olhando para o chão, não Olhando para lá Não é olhando para o chão Bahia, 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 Bah Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti